Olá pessoal, meu nome é Eliane Farmer e eu venho aqui convidar vocês junto com a TV Massachusetts e a TV Brasil USA para que vocês conheçam um pouco sobre as diferenças culturais entre Brasil e Estados Unidos. Então eu tenho o meu canal do YouTube, lá no meu canal do YouTube eu falo muito sobre como é a vida aqui no Norte, como é viver em Massachusetts. Eu moro aqui há 23 anos, eu sou casada com um americano, eu trabalho para americanos, minhas filhas são formadas e envolvidas com americanos, então a gente tem muito conhecimento cultural como é a vida deles aqui. E é isso que eu faço no meu canal, eu falo muito sobre as diferenças culturais entre o Brasil e os Estados Unidos. Também dou muitas dicas de como chegar aqui, como vencer, como conseguir alavancar a sua vida dentro de um país que é tão hoje visado pelo mundo inteiro. Então para quem tiver interesse em conhecer sobre a minha vida e conhecer sobre os Estados Unidos aqui no Norte, siga meu canal no YouTube. Então será um prazer ter vocês aqui na TV Massachusetts, junto com a TV Brasil USA. Até lá!